E aqui vai-se passar a cavala. Oh Caracol, quando é o grupo que vai atuar à noite? Um pouco. Aqui. Na casca? Sim. Está boa? Está boa? Está boa? Vamos lá. 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 Só hoje é que ele sobe do que se passou. Ele está com o machete para cá com o outro e ele desculpe. Se passou, não vai passar mais. Mas eu... Sim. Vale a pena tirar a cavala. É isso. Não vai passar mais mais. Que cavala! Ah. Que cavala! Que cavala! Que cavala! Ei, bro. O que é isso? O que é que é que é que é que é? É, é, é pois, é. Se você vá ajudar a fora um e jogar um para mim... Não. Está de carna. Não, queres ir comer banho? Estou não. Vamos lá. Tem que pescar. Se não pescar, quer garros. Garros tem que trazer de casa. Devagar. Mas refumei aqui. Uma cavalo de chiquinha aqui com as snorras. Ela sempre teve uma boa cavalo. Às vezes gosta de cavalo. É a cavalo que gosta. Muito boa noite, senhoras e senhores. Lá na minha terra, lá nos cantadores. Lá nos cantadores, Boas cantadeiras. Choram as casadas. Cantam as salveiras. Cantam as salveiras. Cantigas de amores. Muito boa noite, senhoras e senhores. Muito boa noite, senhoras e senhores. Muito boa noite. Um tempo... Mãos amigos, é o teu segredo, é o teu segredo Seguir ao desgosto, vai ensinar o que sempre vai disposto Seguir ao desgosto, vai ensinar o que sempre vai disposto Seguir ao desgosto, vai ensinar o que sempre vai disposto